Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point. E vem cá, qual será o futuro de Minecraft agora que ele pertence a Microsoft? Bom, o chefão da divisão Xbox da empresa deu uma entrevista e falou sobre o assunto. Segundo o Phil Spencer, pode ser que venha a existir um Minecraft 2, mas que isso só vai acontecer se a imensa comunidade em torno do game decidir que é a melhor opção. Ele afirmou que não existe nenhum trabalho nessa direção ainda e que o único foco atualmente é mesmo em ouvir os fãs. E você, gostaria de um Minecraft 2 ou apenas de atualizações constantes para o game já existente? Aí ainda nessa entrevista, ele falou que atualmente contam com vários títulos exclusivos em produção. Esses games não foram anunciados ainda e devem ser diferentes dos exclusivos que a Microsoft já tem. Ele disse que não vai ser tipo um jogo de tiro ou um jogo de carro, porque isso ele já tem. Como exemplo, ele citou o Sunset Overdrive que você está vendo, que é um game bem criativo e diferente. Vamos aguardar por esses anúncios então, né? E a misteriosa data de lançamento de Halo 5 Guardians pode ter sido revelada agora sem querer. Através dessa foto tirada dentro do estúdio responsável pelo game, a gente pode ver uma contagem regressiva, que marca o número 382. Esses seriam os dias exatos até 10 de novembro do ano que vem. Por coincidência, isso cai em uma terça-feira, dia da semana que costumam ser lançados os games mesmo. Vamos aguardar por uma palavra oficial. E o gênero dos jogos de terror está cada vez mais crescendo e ressurgindo das cinzas, né? Prova disso é de que acaba de ser anunciado Outlast 2. O game não vai se passar no mesmo local do primeiro, mas compartilha do mesmo universo. Isso pode permitir algum tipo de ligação entre os dois. Só que apesar do anúncio, outras novidades devem demorar muito, já que o estúdio responsável continua sendo pequeno e conta com apenas 12 pessoas. E outro jogo de terror que saiu recentemente foi o The Evil Within, né? Só que uma coisa acabou desagradando os jogadores daqui. O fato do game não ter legendas e nem dublagem em português do Brasil. Pensando nisso, foi criado um abaixo assinado online pedindo que sejam lançadas pelo menos legendas em português pro game. A justificativa é de que o nosso idioma é o quarto mais falado do mundo. No momento dessa gravação, ele contava com 10 mil assinaturas e o objetivo é chegar nas 20 mil. Eu vou assinar e se você quiser dar uma força também, o link tá na descrição do vídeo, beleza? Ainda sobre The Evil Within, mas agora uma curiosidade. Já imaginou controlar o personagem, ó, sem cabeça? Bom, isso é possível graças ao modo invencível. Como você não morre de jeito nenhum, passar pelas lâminas giratórias faz com que a sua cabeça caia rolando, mas o personagem continue sendo controlado normalmente vivinho da Silva. Da hora, né? Lembrando que isso é válido apenas na versão de PC do game. E esse foi o Gamer Point de hoje. Curtiu o vídeo? Não esquece daquele like, então, beleza? Assim você ajuda demais a divulgação. Se inscreve aqui no canal também pra não perder os próximos vídeos. E até a próxima. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.